E não vejo também condições nem político nem jurídicas de se cogitar de anistia diante desses fatos tão graves que ocorreram. Aqui, de novo, mais uma anormalidade que a gente tem que apontar. Porque os fatos no Brasil, Luísa e Débora, eles vão se sobrepondo e a gente vai se esquecendo. É muito curioso que depois das eleições nós tivéssemos aqueles acampamentos em frente a quartéis. Não se faz acampamento em quartel como não se faz acampamento em frente do hospital, por razões diversas. Mas não se faz acampamento. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de outubro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Já está avisado. Só não vê quem não quer. O bolsonarismo está com os dias contados. A liderança do governo no Senado avisa que anistia nenhuma passa por lá e o STF diz o mesmo sobre o tribunal, como você acaba de ouvir o Gilmar Mendes explicar. Alexandre Moraes está finalizando as providências contra o bolsonarismo. Pablo Marçal está politicamente morto. E Lula prepara a decolagem no segundo semestre do ano que vem. A extrema-direita vai sofrer um golpe fatal no Brasil, ainda que esteja crescendo mundo afora. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, antes de falar desse assunto principal, vale só tocar nesse caso desse pilantra. A Polícia Federal fez buscas na casa do tal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Como é que, por que Goiás produz tanta gente como essa, hein? Bom, a Polícia Federal achou algumas coisinhas em relação a ele, graças ao ministro Alexandre Moraes. O Gayer, como era previsível, diz que é arbitrariedade, jagunços da PF, de Moraes, aquela história toda, não é? Que a gente já conhece bem. O Alexandre Moraes, porém, diz que Gayer usou assessores parlamentares e verba da Câmara para manter atividades privadas. A apuração da PF indicou o uso de assessores parlamentares para uso particular do deputado. Essas atividades privadas seriam uma loja e uma escola de inglês que funcionavam em um espaço alugado para ser o gabinete de Gayer. Os indícios colhidos pela Polícia Federal revelam que o deputado federal teria empregado secretários parlamentares remunerados com recursos públicos para prestar serviços pessoais para ele em comércios que ele tinha. Vai vendo. Esse é o Alexandre de Moraes, é o vilão, o ditador. O Gayer diz que mantinha a escola de inglês e loja de roupa com recursos da Câmara dos Deputados. Veja só que é tão pequena essa gente, você veja que para cometer um crimezinho vagabundo desse, o sujeito pensa que já se tornou acima da lei porque conseguiu um mandato de deputado federal. Isso é o que dá a colocar gente desse tipo no Congresso. Em mensagem, amigo de Gayer, inclusive, confessa, veja só, o nível de prova que há contra ele. Em mensagem gravada pela PF, amigo de Gayer aponta irregularidade em uso da verba pública. Diz o amigo, abre aspas, E falou tudo ele, né? A gente prega moralidade e comete ilegalidade. Bem isso. Bom, vamos ao que interessa. Não haverá amnistia, diz Otto Alencar, novo líder do governo no Senado. Político do PSD diz que perdão a Bolsonaro por atos antidemocráticos é improvável, assim como o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O Otto Alencar diz que por lá não passa, o governo tem maioria no Senado e mesmo que passasse, não passa no STF. Tem uma longa entrevista aqui, mas basicamente o que nos interessa é que o Otto Alencar, que brilhou inclusive na CPI da pandemia, né? Foi muito assertivo, denunciou tudo o que o Bolsonaro vinha fazendo. Muitos não se lembram dele porque todos usavam máscara. Bom, ministros do STF veem ilegalidade em amnistia a Bolsonaro e já avisam que a medida vai ser derrubada. Pode provar o que quiser aí na Câmara. Primeiro que no Senado não passa, como já disse o Otto Alencar. Mas se passasse, não passa no STF. Mas aí você tem o jogo do Valdemar Costa Neto da porta pra fora e da porta pra dentro. Da porta pra fora ele diz o seguinte, se prenderem o Bolsonaro, ele elege um poste presidente, diz Valdemar Costa Neto. A gente já viu que não é bem assim. A gente já viu que o Bolsonaro aqui em São Paulo, ele teve que ser escondido pra não prejudicar. Os candidatos dele estão capengando pelo país inteiro. Aqui em São Paulo ele está à beira de perder. Sofreu uma derrota fragorosa no Rio de Janeiro. E com a prisão dele, acabou o bolsonarismo. Minha amiga, meu amigo, acabou o bolsonarismo. E a extrema direita vai sofrer um outro golpe, que nós já vamos ver. Mas o presidente do PL, o Valdemar, diz que hoje o partido não tem votos pra vencer Lula. Pra Valdemar, a única alternativa do PL pra próxima eleição presidencial é aniciar Bolsonaro em projeto que prevê perdoar os presos de 8 de janeiro, que já sabemos o que vai acontecer. E aniciar o Bolsonaro é impossível. Na verdade, o Lula torce pra isso, né? Porque isso seria a garantia de uma frente ampla, com apoio até da mídia, se o Bolsonaro disputasse. Mas, felizmente, né? Eu acho que nem o Lula deve torcer por isso. Eu digo que ele torce, mas isso é uma forma de expressão. porque é uma criatura perigosa. E aí você vai me dizer, ah, mas vão aparecer outros bolsonaros, tem o Marçal. Não, não tem o Marçal. Sabe o que acontece com os processos dele durante o segundo turno da eleição em São Paulo? Especialistas acreditam que ele vai ficar inelegível e fora da disputa de 2026. Só isso. Ele pode estar fazendo live daqui a pouco com o Boulos, pra tentar diminuir os problemas dele com a justiça. porque ele tem muitos problemas. Dos 14 principais processos dele, 5 estão na Polícia Federal, que já abriu e abrirá enquete pra investigação sobre os crimes dele. Então a situação do sujeito é muito difícil e ele está tentando aí mitigar os problemas, pelo menos com a justiça comum, pra não deixar de ser réu primário. Enquanto isso, o governo Lula marca um milhão de moradias contratadas na atual gestão. E aí eu quero explicar pra você uma coisa pra concluir esta edição. O que acontece é o seguinte, no mês de dezembro sai do Comitê de Política Monetária Nacional, da presidência do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, ele vem atuando pra sabotar o governo Lula e durante os dois primeiros anos ele impediu que o governo decolasse, segurando o governo através de juros exorbitantes e inexplicáveis. porque a inflação caiu, o Brasil está com as contas arrumadas e agora, no próximo ano, é muito grande a possibilidade de o real ter uma forte valorização devido à entrada de recursos no país, com o aquecimento da economia, vão entrar recursos estrangeiros do país, o real vai se valorizar, com o real se valorizando, a inflação despenca e o crescimento acelera. E com taxas de juros mais baratas, você vai ter realmente uma situação de fomento da economia, o que vai melhorar, vai interferir diretamente na nossa vida. valorização do real. E o incremento da economia vai melhorar a vida de todos nós, a minha, a sua e sobretudo daqueles que precisam mais. Com isso, eu vou escrever até um artigo nos próximos dias sobre isso, vou publicar aqui no YouTube também, e você vai entender porque é que o Brasil vai decolar no segundo semestre de 2025 e sobretudo no ano eleitoral de 2026. Nós vamos chegar a 2026 com a economia bombando. Então, a extrema direita que se cuide porque o fim dela está próximo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. e deixo meu abraço